Olá! Espero que não tivesse esse vídeo Hoje trago esse jogo bizarro aqui Só que não é tanto quanto bizarro Do que Kong Land Aqui no canal Beleza, vamos começar aqui o jogo Vamos lá Beleza, começa aí o jogo Beleza, o jogo não quer mais começar Começa aí Ae, tranquilo Tá bom, foi Agora funcionou, mano Olha esses gráficos Que beleza, mano Fala aí se esses gráficos Não parecem que foram Que foram jogados dentro de uma máquina de lavar E ficou todo cagado Depois Nossa senhora Seus olhos ficam até bugados só de olhar pra esse negócio Olha isso Os olhos ficam tudo bugados Meu Deus do céu Meu olho já tá bugado Não sei se vocês são também, mano Olha, não consigo nem ver Olha isso, velho Os caras se disfarçam no background Que porcaria é essa, mano? Calma aqui Nossa, olha só o giro do Digicong Deixa eu ficar 360 no mesmo lugar What the fuck Tá, esse jogo aqui é do Donkey Kong Country Pra Game Boy basicamente, né? Donkey Kong Land é basicamente do Donkey Kong Country pra Game Boy Só que esse jogo Ele não é tão bom assim Quer dizer, ele era bom na época Mas hoje em dia Você olha pra essa desgraça e fica tipo Que porcaria é essa, velho? Você vai ficar cego em poucos minutos nesse negócio Tem que tomar muito cuidado Porque os inimigos se disfarçam muito bem Do... Do cenário aqui, né? Por exemplo, os crocodilos lá Você não consegue nem ver os caras Ó, um bônus debaixo d'água na primeira fase Que viagem é essa, velho? É muito viajado isso aqui Esse jogo é... É sem limites, meu Como assim, mano? Aí o crocodilo de novo tentando se disfarçar aí com o background Ah, e quando você junta as letras Elas não te dão vida Mas elas te dão... Save Você pode salvar quando você... Pega todas, ó Você pode salvar E... É basicamente isso Só que já é fase de gelo A segunda fase já é de gelo, mano Como assim? Como se o controle já não tivesse ruim o suficiente assim, né? Precisa dar um pouco mais... Precisa dar um pouco mais escorregadio, né? Pra ficar melhor Com certeza, é claro Que genial essa ideia Nossa, esses bichos não parecem... Olha esse barril, mano Parece diarreia Puta vida, viu? Esses gráficos parecem muito diarreia, mano Sei que tô falando mal aqui, mas é impressionante É... Do que com que rodar No Game Boy Game Boy que tem gráficos aí até inferior do... 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 De Donkey Kong já feito no universo Por causa que o cenário é extremamente Escroto de enxergar Você não consegue enxergar direito O Donkey Kong parece Engoliram o Donkey Kong E cagaram ele fora Olha o bicho Tá muito feio Bom, mas eu tô até que me saindo Mais ou menos bem aqui Tá, mas o pior não é os gráficos Nesse jogo aqui O pior é as físicas dele Que não funciona direito A física dele é bem ruim Se você já jogou Donkey Kong Country O Super Nintendo Quando você jogar esse aqui Você vai perceber uma diferença Nos controles Porque esse aqui é muito bizarro Os controles O bicho não tem física nenhuma Tá, vamos jogar o Donkey Kong aqui Eita Tá lá Pode ver que o macaco Não fica junto comigo Ele só aparece depois que eu perco O macaco atual O outro O segundo Macaco Que é a vida extra Vamos lá Opa Tomar cuidado aqui Nessas fases Porém esse jogo aqui Ele não é exatamente Donkey Kong Quando eu falo que ele é Donkey Kong no Game Boy Só É, tecnicamente ele é Mas ao mesmo tempo ele não é Porque ele é um jogo diferente mesmo Ele tem seu conteúdo exclusivo Então sim Ele é um jogo meio que Totalmente diferente Quase Tem aspas Sei lá Não é tanto assim Mas é Ah Tá, poxa Tá, vamos lá Conseguimos já a letra N Podemos salvar Será? Se eu achar a letra G Eu posso salvar Isso é bom Tá procurando as letras Pra salvar Que sistema de save péssimo Você precisa achar as letras E olha como você morre Simplesmente você cai Em algum lugar aleatório O negócio te leva pro mapa Sem te avisar Beleza Às vezes você morre E você nem sabe Por que você morreu Caramba O hitbox dessa porcaria É terrível As vezes você nem sabe Que você morreu Você encosta no bicho E você já é levado direto Pro mapa Você nem sabe o que aconteceu Vai Opa Aí, beleza Opa Cuidado Quase caí Opa Nossa Olha a rolagem do bicho O cara rola num lugar só Beleza Conseguimos a letra N Que é a letra G Podemos salvar agora Vamos lá Salvar aqui Word 1 Level 3 Tá Posso ir pra cima Nossa Posso ir pra cima Olha Já estamos na fase Do KC2 aqui Que da hora Beleza Vida é muito importante Nesse jogo Por causa que Esse jogo aqui É triste Inclusive as vidas Que a gente tem Tá lá embaixo Não são nem por número Aqueles coraçãozinhos Ali eu acho Eu acho Tá Toma cuidado Nossa Olha isso Caraca mano Quase Morri As músicas do jogo As músicas do jogo São boas Curar que você morre Basicamente isso Quase morri agora É perigoso cair nesse jogo Por causa que ele pode te matar Qualquer hora O jogo não te avisa Quando ele quer te matar Ele simplesmente vai lá e te mata Vamos lá Então Os desenvolvedores desse jogo É incrível Os caras conseguem Fazer música boa Em Donkey Kong Independente do console Que ele lançado Muito bom isso Isso é impressionante Não Quase caí num buraco Tá Não tem a mim Mas olha isso A física desse bagulho É escrotão Tem que tomar cuidado Dessa vez Vamos lá Opa Morre aí Opa Tá e agora Ah Tem que me jogar aqui Beleza Ó O TNT aqui já O que esse TNT faz aqui Mas podia saber Ó Bônus Nossa E o bônus pode nós matar Não Não pode não Beleza Que susto Porque ele tinha perdido vida ali Mas não Vamos lá Tá Ó Save de novo Não Esse aqui é outro save já Beleza Será que eu posso trocar por Didi? Posso sim Aê mano Ó Posso trocar Entre os dois Mas eu sempre vou querer Seu Donkey Kong Porque o Donkey Kong Ele é melhor Que o Didi O Didi Não tem nenhuma diferença Aqui nesse jogo Só é um Donkey Kong Mais fraco Quase morri de novo Beleza Essa fase já é um pouco mais comprida É mais difícil Essa fase já é bem diferente Do Donkey Kong Country 1 Ela é mais do Donkey Kong Country 2 Que é bem louco Seria legal se um dia tivesse Remake desse jogo Porque esse jogo Ele é muito ruim Tipo Um jogo de Donkey Kong Ele é muito ruim Se tivesse um remake Corrigindo os erros Dessa porcaria aqui Seria bom Mas isso é culpa Isso não é 100% culpa Do Game Boy Por causa que no Donkey Kong Land 2 E no 3 Eles melhoraram bastante Então tecnicamente Esse jogo é meio que ruim Mesmo Só que ele é o primeiro jogo Então não dá pra culpar 100% dele Mas nada vai mudar O fato que ele é ruim Infelizmente Nossa senhora velho O que foi isso? Ah tá Não consegui mais Mano O que foi isso? Eu consigo pular no ar Tá eu tenho Tá não Não fiquei com o pássaro O que que é isso? Beleza Não sei o que aconteceu Mas ok Ah tá Eu posso pegar caminhos Diferentes Beleza Da hora E isso é bacana Você poder pegar caminhos Diferentes E esses Caramba E esses inimigos aqui Esses porcos voadores Não é agora que eu o vi Esses porcos voadores Que viagem é essa? Desde quando você vai ver Porco voador em Donkey Kong? Esses inimigos são bem únicos Também Vamos lá Uia Bicho Nossa Ah morri Nem consegui pegar o barril DK Velho Puta vida Vamos lá Eta Cuidado aqui Não Olha a física desse jogo Velho Quer dizer física não Foi minha culpa agora Beleza Cuidado Cuidado aqui Opa Vou matar a cobrinha aqui Olha o tatu bola ali Caramba Eu sempre movo pra esse bicho Desse jeito vai dar game over aqui Aí eu tô ferrado É que viagem Não consigo Estava não sei onde que tá ele Suponho que ele tá em outro lugar Então vamos lá O que que é isso? Ah tá Tem um pneu aqui Ah morri Não tô com Donkey Kong ainda Tá tudo bem Cuidado Caramba Caramba Tá Vou pegar um bônus aqui É bom sempre pegar um bônus Eu não sei o que que é isso aí Juro que eu não sei o que que é aquilo ali Acho que talvez sejam vidas também Mas não tenho certeza Acho que não Não sei Pior que nem pra saber se você tá com outro macaco ou não A não ser quando você vê ele voar ali do barril Mas tirando isso não dá pra saber Ah velho eu morri por causa que ele não encostou no pneu Que tristeza Mano what the fuck isso aqui Dá um joinha ali O que sai do espelho velho Que jogo mais Ok beleza Vamos lá Eita Cuidado com a abelha Pá Pá E foi Beleza Bônus O que que temos nesse bônus? A letra M só Tranquilo Caramba meu Que susto Esse jogo é difícil Tá vou poder salvar agora Pelo menos Se eu passo nessa fase aqui Consegui passar dela Ah não Maldita física do jogo Falei que essa física é meio bizarra Só jogando dá pra perceber Caceta Isso é tenso Porque quando se trata de controle É a pior coisa O jogo é ruim por causa dos controle É a pior coisa Por causa que Não dá pro pessoal saber Só jogando que eles vão poder saber de verdade Como que é ruim E é sério A física desse jogo é bem podre Não querendo xingar Mas já xingando Essas físicas são um maior lixo Olha isso rapaz Que que é isso maluco Não vou nem conseguir chegar no primeiro boss Se for assim Tá o bicho que tá passando ali O dano cedo Opa Opa Quase morri aqui Beleza Vamos pegar o bônus de novo Pra mim poder sempre salvar ali Nossa senhora Arra bicho Sai fora Opa 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 Eita peste Opa Opa Não WTF Como que eu faço isso Como que eu faço isso Opa 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 Tá bom Esse foi o vídeo Vai Não quero mais jogar essa desgraça Então é isso aí galera Falou e fui